Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue, arroba fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá. Bom, a primeira pergunta aqui é do Rafael Saboia. Vendi um imóvel aportando aos poucos, acelerar os aportes devido à possível inversão de juros? Antes de responder a sua pergunta, eu pessoalmente não sou muito fã dessa ideia de você vender um imóvel pra investir. Muita gente faz o quê? Ah, eu tenho um imóvel próprio pra moradia, vou vender esse imóvel pra investir pra viver de aluguel. Eu acho que as contas acabam não fechando no longo prazo. Muitas pessoas comparam, ah, vamos supor, eu tenho um imóvel de um milhão. Se eu vender esse imóvel e botar em FII, eu vou receber mais ou menos uns oito mil reais. Aí eu vou alugar um imóvel de quatro mil, cinco mil e vou pegar o restante e vou reinvestir. Você pode até adotar essa lógica em algum momento, mas eu acho que pra maioria das pessoas isso não vai funcionar muito bem porque ter um imóvel próprio é alguma coisa que é relativamente interessante. A não ser que você seja uma pessoa totalmente desapegada, mas você tem seu próprio imóvel, você pode decorar, você pode reformar, você não vai ter ninguém tirando você de casa. Enfim, eu sou pró, apesar de falar aqui sobre bolsa de valores, sobre investimentos no longo prazo, eu sou pró time de quem tem que ter um imóvel. Eu tenho um imóvel próprio aqui onde eu moro, tenho alguns outros imóveis também, mas enfim, só pra você reconsiderar isso daí, beleza? Eu vou até deixar um vídeo aqui em cima onde eu elaboro um pouco mais essa tese de por que eu acho que as continhas não fecham quando a gente vai falar sobre comprar ou não um imóvel. Também dou minha opinião sobre como você deveria avaliar isso pessoalmente, tá? Mas vamos lá, vendi um imóvel aportando aos poucos, acelerados após devido à possível inversão de juros? Às vezes uma pergunta também me deixa aqui um pouco com o pé atrás, porque normalmente quando o investidor sabe o que ele tá fazendo, quando ele tá confiante naquilo que ele tá fazendo, ele não fica se preocupando muito em ir de uma forma muito rápida pra bolsa ou pras alocações finais ou uma forma muito devagar. Normalmente o investidor que já tem um certo plano traçado, ele simplesmente vai seguir aquele plano que ele traçou da sua carteira de investimentos. O que é traçar um plano? É você saber quais são os ativos da sua carteira e você ir comprando eles mensalmente. O que você tá pensando é o seguinte, pô, será que eu invisto agora porque daqui a pouco os juros vão começar a cair, a bolsa vai disparar, os ativos todos vão disparar e você vai perder esse timing de mercado, essa é a sua dúvida. Mas isso é impossível de saber, porque da mesma forma os juros podem continuar altos, a bolsa performando de uma forma um pouco ruim no médio prazo e você colocar o dinheiro todo lá e ficar agoniado. Você pode até colocar o dinheiro todo do seu imóvel de uma forma rápida e você vê ele caindo, caindo 10% nos próximos 12 meses ou ficar um longo período caindo, conforme a gente viu, por exemplo, de 2008 até 2015. A bolsa antes da crise do subprime aqui do Brasil bateu 78 mil pontos. Em 2015 chegou a 39 mil pontos com o impeachment da Dilma. Então, a bolsa de valores é um lugar onde você tem que estar com o emocional muito, muito calibrado pra você conseguir fazer boas alocações e bons investimentos pro longo prazo. E como eu imagino que o imóvel seja um valor relevante pra você, ou você tá me perguntando isso, né, porque às vezes a pessoa tem um patrimônio gigantesco, ah, vendi uma kitnet e vou colocar na bolsa. Talvez não geraria tanta angústia. Mas se esse patrimônio, ele é muito relevante pra você, eu deixaria ele parado numa renda fixa, pensaria muito bem sobre o que eu iria fazer com ele, montaria uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ações, uma carteira de investimentos no exterior, iria aportando de uma forma muito, muito lenta pra você ir até amadurecendo durante esse processo, tá bom? É totalmente diferente do que se fosse comigo. Por exemplo, se eu vendesse um imóvel, eu provavelmente alocaria ele de uma vez na minha carteira porque ele já não ia fazer tanto efeito. A minha carteira já tem 14 anos de bolsa, eu comecei a investir em 2008, então já é uma carteira bem madura, bem parruda. E se eu vendesse um imóvel, talvez o valor desse imóvel não fosse tão relevante até frente ao valor da carteira e eu pudesse alocar tudo de uma vez. Então a dica que eu dou pra você é a seguinte, se esse imóvel, ele é muito relevante frente ao tamanho da sua carteira, o que quer ser muito relevante? Se ele representa ali 30%, 40%, 50% ou mais do valor que você já tem investido, eu iria de uma forma bem lenta e bem progressiva pra bolsa. Mas eu rebondo aqui do Fala Sócio, inclusive o Fala Sócio é meu aluno. Como ficaria o estudo do Buy the Deep versus o Dollar Cost Averaging se o montante parado na espera rendesse renda fixa? Eu mostro pra vocês direto esse gráfico, vou até pedir pro Theo botar aqui na tela, que é comparando dois investidores. O investidor que comprou todos os meses, que é o que a gente chama de Dollar Cost Averaging, que é o que você tá vendo aqui de preto, versus o Buy the Deep, que é o investidor que comprou somente nas quedas. E a gente vê que o resultado de quem comprou todos os meses foi bem melhor do que quem comprou somente nas quedas. Só pra vocês terem uma ideia, desde a década de 70 até ali, mais ou menos 2016, foi quando o estudo foi feito, investir 100 dólares todos os meses gerou quase 300 mil dólares, comprando todos os meses, assim, 500, versus mais ou menos uns 230 mil dólares pra quem comprava só nas quedas. Lembrando que pra você conseguir comprar só nas quedas, é impossível, porque pra você saber o fundo de uma queda, você tem que saber o futuro, não é? Então é um investidor que tinha bola de cristal, que sabia que aquele ponto era o mínimo entre duas máximas, é assim que esse estudo definiu, quando que seriam feitos os aportes, sempre nas mínimas entre a máxima anterior e a máxima futura, e o aporte seria feito ali. E aí a sua pergunta é a seguinte, como ficaria o estudo se o montante parado na espera rendesse renda fixa? Olha, o que eu acho que é interessante desse estudo, não é você saber exatamente qual estratégia que performaria melhor, ah, Fábio Silva, o Buy the Deep, enquanto o investidor não tá comprando nas quedas, ele tivesse colocando esse dinheiro na renda fixa, por exemplo, porque no estudo, o que que ele simula? O investidor, enquanto não tem uma queda, ele tá segurando o caixa, então ele segura 100 dólares no mês, segura 100 dólares no outro, segura 100 dólares no outro, aí fez uma queda, fez um fundo, ele vai lá e compra, né? Ele não ajustou esse estudo aqui pela renda fixa. Mas eu acho que o grande ponto é mostrar que, além de comprar todos os meses, ter sido uma estratégia muito melhor do que comprar somente nas quedas, que é totalmente contra-intuitivo, comprar só nas quedas nesse cenário seria totalmente impossível. Então, por mais que o dinheiro tivesse parado na renda fixa, rendendo alguma coisa, ainda assim, mesmo que o Buy the Deep tivesse dado um pouco mais do que o Dollar Cost Average, esse exemplo aqui, ele é totalmente infactível. Ele é um exemplo onde é impossível você fazer esse Buy the Deep, né? Seria o supra sumo de quem sabe pra onde a bolsa vai, o que é impossível. Então, o que que ele pegou? Um investidor que não sabe nada e compra 100 dólares todos os meses, versus um investidor hipotético que sabe o futuro e que compra só nas quedas. E mesmo assim, o investidor que comprou todos os meses, ele terminou muito melhor. Além de provavelmente ter passado por um período de muito maior tranquilidade, porque você não precisa tomar decisão. É até sobre isso que a gente fala aqui no canal. A partir do momento que você tem uma carteira de investimentos montadas, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos pessoais, a única coisa que você tem que fazer é entrar no seu home broker uma vez por mês, comprar os ativos que estão mais pra trás do seu percentual objetivo e seguir na sua vida, trabalhando, cuidando da sua vida, cuidando da sua saúde, ganhando mais dinheiro pra você conseguir investir mais e pra você viver com cada vez mais tranquilidade. Vou deixar o link aqui em cima de uma live que eu fiz, onde eu disponibilizo pra vocês uma planilha, pra você conseguir controlar a sua carteira e saber exatamente quais ativos investir todos os meses. Beleza? É uma live com uma aula aqui ensinando a usar a planilha e lá no link tem na descrição o botão pra você fazer o download da planilha. Próximo mundo aqui do Rafael Saboia. Quando é saudável comprar um carro? É o mesmo do Rafael Saboia que perguntou do imóvel, ele já tá perguntando quando que é saudável comprar um carro sem precisar necessariamente pra trabalho. Então, já tô imaginando aqui a situação do Rafael. O Rafael vendeu o imóvel, tá sem saber se ele vai investir de uma vez na bolsa ou não, já tá pensando em que carro ele pode comprar. E esse é até um ponto que eu falei no vídeo que eu mencionei anteriormente, por que eu não gosto da ideia da pessoa vender o imóvel pra investir? Porque eu acho que no médio e longo prazo, não sei se é o seu caso, tá, Rafael? mas pra maioria das pessoas eu imagino que a pessoa vai acabar ficando sem o imóvel e sem o investimento. É porque afinal de contas a gente tende a querer se presentear de uma forma muito frequente, afinal de contas a gente trabalha tanto, a gente sua tanto, a gente merece ter um carro melhor, trocar de carro, ah, eu mereço fazer uma viagem, ah, eu mereço comprar umas roupas mais legais e tudo mais, não que a gente não mereça, mas a partir do momento que você tem um dinheiro parado ali na sua conta, é muito mais fácil você gastar ele do que se você tiver um imóvel. Como diz o meu pai, dinheiro na mão é vendaval. A resposta da sua pergunta, quando é saudável comprar um carro sem precisar necessariamente pra trabalho? Então você nem precisa de carro pra trabalho sem saber, ah, do meu patrimônio quanto que é saudável ter um carro? Essa pergunta é muito difícil de responder, mas a dica que eu daria pra você é a seguinte, não seja a pessoa que anda num carro de 500 mil com 50 mil reais parado na conta, seja a pessoa que anda num carro de 50 mil com os 500 mil parado na conta. J. Michelle perguntou o seguinte, comente sobre o momento do crédito privado brasileiro, Americanas, Hectare, bom, são dois exemplos bastante distintos, né? Assim, o crédito privado eu não gosto, tá? Eu não sou muito fã, quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de investimentos em debêntures, não gosto de investimentos de uma forma geral, em nenhum tipo de crédito privado, tá? Porque eu vejo muito o crédito privado como risco da renda variável com o retorno da renda fixa, porque apesar do credor sempre ser o primeiro a receber, né, na lista ali da empresa, o acionista é sempre o último, você acaba tendo praticamente o mesmo risco do acionista, não é? Porque se a empresa quebrar, nem o credor nem o acionista vão receber, né, o acionista no caso a ação vai pra zero e o credor vai acabar não recebendo quase nada. Além de toda a ineficiência, tá? Então, ah, se eu tivesse uma debênture das americanas, ou ah, Fábio, eu tenho um fundo de investimento de renda fixa, crédito privado, você vai estar simplesmente correndo um risco a mais sem você ter um retorno tão maior proporcional a esse risco, porque toda vez que o crédito é colocado no mercado tem todos os custos de intermediação, então eu não gosto muito da lógica do crédito privado. Eu sou bastante pragmático quanto à renda fixa, renda fixa pra mim é muito simples, você quer investir em renda fixa, você vai botar sua reserva de emergência ou na poupança ou no CDB do seu bancão e se você quiser investir pro longo prazo, você vai comprar tesouro direto, você vai comprar Selic, você vai comprar tesouro IPCA. É isso, renda fixa acabou, não precisa de mais nada. E no caso das americanas, comentando aqui especificamente, o caso das americanas foi bastante emblemático, porque tinha uma suposta fraude, uma suposta contabilidade criativa, onde a gente tinha ali os valores a dever dos fornecedores não lançados como dívida, quando isso foi contabilizado como dívida, estourou vários covenants, a empresa teve que entrar em recuperação judicial por causa dos limites de endividamento das outras dívidas, enfim. Mas o caso das americanas, e muita gente me perguntou, ah, Fábio, como é que a gente vai confiar na contabilidade das empresas com esse caso das americanas? E o grande lance, na minha visão, é que o caso das americanas é mais a exceção que confirma a regra. A gente tem outros casos emblemáticos também, como da própria Enroll, lá nos Estados Unidos, que era uma gigantesca do setor financeiro que também teve problema com fraudes. Conforme é bem retratado no livro Financial Shenanigans, que é um livro que fala só sobre fraudes contábeis, normalmente o que a gente observa historicamente é que as fraudes contábeis acontecem em empresas que estão muito ruins da perna, seja em relação ao próprio modelo de negócio, seja em relação aos resultados. Quando você pega, no caso das lojas americanas especificamente, você vê que tem mais de 10 anos que a empresa não dava lucro, tem mais de 10 anos que a empresa está queimando caixa, é um modelo de negócios relativamente ruim, é tão ruim que as lojas físicas davam mais lucro do que a parte online da empresa. E as lojas americanas, você já deve ter passado por algumas, não é nenhum grande negócio. Você vê as lojas que estão sempre meio vazias, aquela bagunça de Kit Kat espalhado com DVD. Enfim, é um modelo de negócios que vem morrendo, mais ou menos como as locadoras, até parece um pouco assim. Além de ser um business extremamente difícil esse business do varejo. O ponto é que, quando a gente pega os números das lojas americanas, antes de ter reportado a fraude contábil, a gente já via que era uma empresa extremamente problemática. Então, não foi, pra mim, não foi nenhuma novidade, porque o investidor que estivesse comprando ações de lojas americanas tinha que estar ciente que era um investimento de altíssimo risco. É óbvio que a gente nunca espera uma fraude contábil, mas acabou acontecendo, supostamente. No caso do Equitari, é bastante diferente, porque o Equitari é um fundo de multipropriedade, de um fundo de recebíveis que tem recebíveis de multipropriedade. Multipropriedade, pra quem não sabe, é aquele modelo de negócio onde você, como cliente, paga um valor ali todos os meses pra você poder usar uma, duas, três, quatro semanas por ano de alguma rede determinada de hotéis. O Equitari, ele tinha vários recebíveis imobiliários que viam dessas pessoas que estavam pagando. Então, conforme as pessoas param de pagar, os CRIs param de receber e tomam o default. E aí você tem que executar eventualmente as garantias que são relacionadas a esses CRIs. Então, assim, no caso do Equitari e dos fundos imobiliários multipropriedade, muitos investidores foram atrás desses fundos porque eles tinham um dividend yield muito alto, né? Esses fundos chegaram a pagar 1,5%, 1,6% ao mês em forma de dividendos. E é o que eu sempre falo pra vocês, toda vez que o investidor procura um retorno maior, você tem que saber que esse retorno ele tá necessariamente associado a um risco maior, um investimento de maior risco. Então, quem tinha cotas do Equitari devia saber que não tá recebendo 1% ao mês de brinde, né? Você tá recebendo 1% ao mês porque existe um risco grande de inadimplência das pessoas que tão pagando aqueles fluxos que garantem os juros dos recebíveis. Então, conheça o risco daqueles ativos que você tá investindo. É por isso que eu bato muito na tecla de fugir de dividend yield, de fugir dessa lógica de dividendo. Porque quando você só olha dividendo, você não tá vendo o que tá acontecendo dentro daquele fundo imobiliário, você não olha o que tá acontecendo dentro daquela empresa. O investidor normalmente tem um pouco de preguiça, eu vejo, de estudar a empresa igual a gente faz aqui no canal, entender ali o modelo de negócios da empresa, onde que ela atua, quais são as vantagens competitivas, quais são os números da empresa, aquele dividendo que ela tá pagando hoje tá sendo substanciado por qual tipo de geração de caixa. A empresa tá dando lucro, esse lucro é previsível, esse lucro tem uma expectativa de crescimento pra conseguir substanciar essa distribuição de dividendos nos próximos anos e até mesmo fazer os dividendos crescerem. como que é a lógica de remuneração do acionista. Vou até deixar um vídeo aqui em cima onde eu faço análise das ações do McDonald's. É um vídeo que tem ali mais ou menos um ano aqui no canal, mas é um vídeo bem legal e a gente mostra um pouquinho dessa lógica de todo o modelo de negócios, da recompra de ações que o próprio McDonald's faz, da distribuição dos dividendos, como que é essa lógica. Só pra vocês verem, e se você é novo aqui no canal tem vários vídeos de análise de empresas, tem vídeo de análise da TESA, da Louis Vuitton, de várias empresas aqui do Brasil, só você dá uma procuradinha que tem bastante conteúdo aqui no canal. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.